Como ela mesmo postou aí, a pensão está 4 dias atrasada porque eu resolvi não pagar mais. Porque ela sempre me manipulou e ela me obrigou a dar um valor de pensão que ela escolheu. Bom, como ela sempre fez comigo, ela sempre me deixou ali embaixo das asas dela me manipulando. Só que isso acabou, não vai ter mais. Agora, no juízo, o que o juiz disser, eu vou pagar sem problema nenhum. Eu nunca vou negar nada dos meus filhos como eu nunca neguei. Como fora a pensão, eu que pagava a escolinha de skate deles. Como fora a pensão, eu que pagava tudo relacionado a skate. Mas, tudo bem. Agora, o que o juiz disser, eu pago. Eu sempre aceitei. Obviamente, eu vou acabar tendo que ficar longe. Eu estava com a passagem amanhã para ir para Portugal. Eu tinha conseguido uma outra passagem para ir para Portugal. Só que como ela me bloqueou, eu não consigo ter acesso nenhum a ela. Infelizmente, eu vou ficar um tempo sem ver as crianças. Vou sofrer muito com isso. Mas, é isso. Infelizmente. A vida é mesmo assim. Acho que vocês já conhecem a personalidade dela. Não preciso falar nada. Bom, enfim. Desculpa aí com a coisa se alguém entende alguma coisa. Sempre evitei falar as coisas aqui na internet. Sempre apanhei aqui, calado. No final do ano, eu acabei falando uma vez e agora eu já não estou mais aguentando. Mas, é isso. Só para as pessoas não ficarem achando que uma coisa que não é verdade. Bom, está tudo esclarecido aqui. Falei para vocês. E é isso. Obviamente... Tchau. E aí